Música Estamos recebendo hoje no TV Câmara o senhor vereador Mário César Batista Leandro que mais uma vez veio conversar conosco veio nos falar sobre os seus últimos projetos os seus últimos trabalhos na Câmara Legislativa de Nepomuceno Senhor vereador, o nosso intuito aqui é mostrar para o cidadão que o trabalho tem transparência e o trabalho dos senhores vereadores é um trabalho voltado para o bem do povo de Nepomuceno é um prazer recebê-lo Jota, é um prazer todo meu estar recebendo mais uma vez a equipe da TV Câmara a gente está falando um pouquinho para a população sobre os projetos, as indicações como o senhor disse, acho muito importante essa transparência que a população esteja acompanhando os trabalhos do vereador Discute-se muito, senhor vereador, em todo o país a questão da insegurança na região rural e o senhor tem trabalhado nesse sentido nós temos notado que o senhor tem dado uma extrema importância à segurança na região rural as propriedades rurais o senhor é um defensor dos moradores rurais aqui, nas reuniões da Câmara no seu trabalho e o senhor tem umas propostas sobre uma rede de proteção às propriedades rurais por favor, fale sobre isso a questão rural principalmente de Nepomuceno que é uma cidade tipicamente agrícola que a sua economia basicamente é o café nós temos visto hoje que tem entrado outras produções mas basicamente ainda o café tem que ter uma atenção muito importante uma atenção muito grande do poder executivo de nós vereadores porque hoje as pessoas têm uma expectativa muito grande fala-se muito em trazer empresas de outros municípios grandes empresas mas eu acredito que a princípio nós temos que trabalhar também a atenção do café que é a maior empresa de Nepomuceno que gera de 3, 4 mil empregos para a nossa cidade e com isso o produtor ele trabalha se prepara investe dinheiro para produzir e quando vai armazenar ali seus insumos a sua produção ele corre um risco muito grande ele é muito visado por pessoas que estão à margem da lei então é importante que a gente tenha projetos que tenha formas de proteger o produtor rural e o rede de propriedades rurais protegidas ele tem o objetivo de que? de usar a tecnologia a favor da segurança e a favor do produtor ele foi desenvolvido por uma empresa da cidade de Capitólio empresa especializada a pedido de um major da polícia militar que era comandante da polícia em São Sebastião do Paraíso e lá também que é uma maior cidade produtora eles tinham muito esse problema o que esse aplicativo faz? ele mapeia as propriedades do município o município pode ter 4, 5 mil propriedades rurais cada propriedade recebe um código ele é identificado pelo município e por um número e esse código ele é cadastrado em um dispositivo seja um tablet ou um celular da polícia militar e ao acessar ali aquela propriedade a polícia militar tem todas as informações a localização exata através de GPS e é um GPS que não precisa de internet o nome do produtor o telefone da pessoa ali da propriedade e ele vai mais além através desse aplicativo é possível saber quantos pés de café a propriedade tem qual que é o espaçamento entre um pé de café e outro se produz outras coisas e o que eu acho mais interessante desse programa é a questão de localização por exemplo hoje se acontece uma ocorrência numa propriedade aqui do município que é muito grande nós temos aí milhares de quilômetros de estrada rural e essa ocorrência é 11 horas da noite a polícia militar sai de Nepomucena às vezes é um policial novo que chegou agora e não conhece a zona rural do município e você sai daqui para ir na zona rural você não tem para quem perguntar na beirada da estrada então isso dificulta muito encontrar o aplicativo não através dele já dá a direção exata e em questão de 10, 15 minutos meia hora a polícia militar chega na propriedade diferente do que acontece hoje que muitas vezes tem que deixar para ir no outro dia pela dificuldade de localizar e tem um prazo para ser colocado em atividade em ação? então esse aplicativo ele tem um custo pelo que eu conversei com o engenheiro que desenvolveu ele custa cerca de 7 mil reais se a prefeitura ou o executivo disponibilizar de imediato a instalação dele ele já tem a base pronta eles aproveitam dados do governo é rápido é questão de 4, 5, 6 meses já está funcionando mas depende da aquisição do aplicativo e do cadastramento seria a aquisição de uma central não seria o aplicativo mesmo ele é instalado ele somente a polícia tem acesso a ele essas informações os dados já vêm prontos como eu disse e se os produtores o sindicato resolveram se unir eu acho muito importante a gente está tentando trazer existe uma expectativa grande nós estamos tentando viabilizar é que ele venha através do CONCAFÉ que é o consórcio do café se o governo está disponibilizar um recurso grande eles vão adquirir esse aplicativo para todos os municípios mas aí a gente já não sabe quando muito bem o senhor tem levantado sempre uma questão aqui nas reuniões desta casa as reuniões ordinárias é sobre uma questão de uma ouvidoria municipal o porquê sim, a ouvidoria é muito importante em todo segmento hoje nós temos se você for observar a maioria dos hospitais grandes as prefeituras as câmaras a própria justiça tem uma ouvidoria e o município de São Paulo ainda não tem essa ouvidoria o cidadão com a constituição de 88 ela é a constituição participativa então o cidadão precisa participar da administração pública e a ouvidoria ela vem para auxiliar a administração nisso porque hoje você chega numa secretaria vamos usar um exemplo de saúde você não tem como saber como que está o seu exame se ele foi marcado quando ele vai sair qual que é o andamento dele e às vezes ocorre alguma situação que não é que um direito de cidadão deixa de ser garantido ele não tem para quem recorrer e uma ouvidoria resolveria a ouvidoria o cidadão auxiliaria auxiliaria tanto o cidadão quanto a administração pública o cidadão vai ali ele protocola uma reclamação uma elogia uma sugestão ele recebe um protocolo e com isso a ouvidoria tem um prazo para responder o cidadão 24 horas 48 horas 7 dias aí esse responsável pela ouvidoria vai procurar o órgão e saber o que está acontecendo como que a gente pode solucionar ele vai dar uma solução para o cidadão e também auxilia o executivo porque aí sim o executivo vai estar podendo saber quais são as questões que o cidadão está reclamando quais são os direitos cidadão que não estão sendo respeitados então eu acho muito importante essa questão da ouvidoria senhor vereador o senhor como quase todos os políticos vereadores ou não deste país tem sempre suas ligações políticas ligações nas capitais tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal e no âmbito estadual o senhor está sempre viajando todos sabemos disso que acompanhamos as reuniões e o seu trabalho o senhor tem no deputado Emidinho Madeira uma base sua e parece que nessa questão agropecuária existem alguns projetos o deputado tem trabalhado com o senhor o senhor tem trabalhado com ele projetos na área de genética e outras áreas para a nossa cidade então a questão do relacionamento político é muito importante hoje porque o município o vereador ele é muito limitado no que ele pode fazer nós não temos recursos nós não podemos propor projetos que gera gasto para o município que vai gerar despesa então a gente pode indicar então uma das formas que eu vejo uma das maneiras que eu vejo de auxiliar a gente nesse trabalho é estar indo em Belo Horizonte em Brasília buscar recursos tentar viabilizar buscar a parte financeira para poder estar desenvolvendo os projetos e o senhor disse eu tenho a base com o Emidinho mas eu tenho diversos outros deputados que a gente tem um certo vínculo a gente tem amizade é sempre bom ter mais contatos sim é muito importante a questão do Emidinho é por como eu disse a questão da agricultura no nosso município ela é basicamente agrícola ele é oriundo da ele é o que trabalha ele foi vice-presidente da comissão e com isso a gente tem tido um contato muito grande com relação a questão de projetos dos deputados hoje nós temos o Mais Genética o Mais Genética como é? o Mais Genética por exemplo o Sul de Minas já foi uma região muito forte na pecuária gado de corte gado leiteiro e foi ficando com o tempo o Mais Genética ele é uma parceria da Secretaria de Estado de Agricultura da EMATER do Governo de Minas em parceria com os municípios ele vai disponibilizar nós já recebemos em Nepomuceno um balde de sêmen de gado de alta genética que talvez o pecuarista não tem condição de adquirir porque um sêmen é caro né Giro, Girolando Nelore e o Estado vai oferecer a quantidade que for necessário se o produtor falar eu quero 500 doses o Estado vai enviar as 500 doses o município a princípio ele tem que oferecer um servidor que vai ficar responsável por essa disseminação que na hora que o produtor precisou ele liga nós vamos receber uma moto mês que vem se tudo der certo vai chegar uma moto para o município para esse fim e liga para o funcionário o funcionário vai lá faz a disseminação cadastra ou vê se está no momento se é a hora certa de fazer a disseminação tem todo um preparo ele cadastra esse esse boi né a vaca o animal ele cadastra o animal e com isso ele vai estar acompanhando durante todo o ciclo da gestação do animal é bem moderno é moderníssimo até na semana passada nasceu a primeira a primeira vaquinha vamos dizer assim o primeiro animal o primeiro animalzinho vindo desse trabalho eu fiquei muito assim até a gente emocionou de ver a qualidade do animal e com isso a gente vai estar fortalecendo também a pecuária no nosso município no nosso município senhor vereador uma outra preocupação que nós temos notado sua através de suas ações aqui na casa legislativa de Nepomiceno em relação a questão de tarifa de água ventila-se a possibilidade de uma alteração nessa tarifa e o senhor posicionou-se nas últimas reuniões com preocupação o senhor explicaria isso por favor então a gente vê nessa questão das tarifas hoje no no Brasil é importante discutir porque o salário mínimo o trabalhador está perdendo o ganho real no salário a inflação vem comendo o cidadão pelo bolso pelo pé e o salário não sobe e com isso a gente tem que ter uma preocupação muito grande com isso eu ouvi dizer que haveria um aumento na tarifa da água que não é mais aprovado pela câmara eu não sou a favor disso acho que nós como representante do povo nós precisamos saber do que está acontecendo discutir debater ver se tem realmente a necessidade daquele reajuste então eu solicitei que fosse enviado para a gente qual será esse percentual de aumento qual que é a necessidade se realmente precisa desse reajuste ou não para que a gente possa discutir aqui também por mais que não vai ter influência que já foi dado esse reajuste mas nós precisamos saber a população precisa saber porque a gente vê através da mídia que a conta de energia está tendo redução o IPTU no nosso município esse ano teve uma redução então a tarifa de água está na contramão e qualquer coisa que atinja o cidadão a gente vai posicionar contrário senhor vereador outro fator voltando um pouquinho na questão da segurança pública a cidade de Nepomuceno recebeu nos últimos dias um aumento de efetivo na área da polícia militar mais policiais chegaram o seu análise essa questão eu acho muito importante nós estivemos em Belo Horizonte com o chefe de gabinete da secretaria de governo Edinho Moura protocolamos ali um ofício eu, o vereador Edmilson e o vereador Francis assim como a prefeitisa Menezes também através do deputado Fábio Cheren correu atrás buscou Antônio Carlos Arantes e nós recebemos nos últimos dias seis policiais eu acho muito importante vai ajudar bastante e há possibilidade de vir mais? eu acredito que no momento não no momento não porque foi feita uma, formou-se uma turma de policiais agora e até deixar os parabéns para o Carlos Henrique que é um policial de Nepomuceno que foi para a Elicínia e foi feita essa turma e essa foi feita uma divisão então eu acredito que para chegar novos policiais só quando tiver uma nova turma da polícia e eu acho que só a vinda de policiais não resolve tem que investir no esporte tem que investir na educação porque você pode ter 100 policiais aqui e a criminalidade vai continuar crescendo e não vai resolver então eu acho que só a vinda de policiais não é o suficiente tem que investir na polícia equipar dar condições de trabalho mas isso aí vem do Estado mas acho importante um outro assunto que o senhor tem levantado sempre em questão nós falamos de água falamos também da CEMIG da iluminação pública o senhor mostrou preocupação nesse sentido alguns bairros estão em falta outros não o centro houve mudança de lâmpadas tem alguma coisa nesse sentido que só o senhor vai explicar para nós ah sim eu fiz uma reunião com os moradores do bairro Novo Horizonte que é um projeto que eu tenho em cada mês que está num bairro e uma coisa que eu percebi no bairro Novo Horizonte é a questão que ela é muito escura à noite e engraçado que todas as lâmpadas estão funcionando porque eu percebi lá são dois postes apenas que não tem a lâmpada tem o poste mas não tem a lâmpada e todas as luzes estão acesas eu tentei entrar em contato com a empresa e eles disseram a gente não pode a gente só dá manutenção se a lâmpada não estiver funcionando e com isso eu fiz a indicação executiva que faça a substituição das lâmpadas do bairro Novo Horizonte por lâmpadas de LED as lâmpadas de LED são mais eficientes elas clareiam mais com um gasto muito menor de energia elétrica porque nós sabemos que o município é responsável pela tarifa de iluminação pública e se for feito uma troca pelas lâmpadas de LED é um recurso que vai sobrar no município para que possa investir em outras áreas então eu fiz a indicação para que sejam substituídas todas as lâmpadas do bairro Novo Horizonte apesar de estarem funcionando mas que sejam instaladas novas lâmpadas não só no Novo Horizonte temos várias partes do município que estão com esse problema inclusive lá a gente está tentando a solução para o ginásio pós-esportivo no entorno ali que não tem iluminação é muito escuro e cidade escura favorece a criminalidade como eu disse nós temos que não só a vinda de policiais mas também outros fatores que influenciam Senhor vereador foi uma alegria falar com o senhor a TV Câmara sente-se muito bem em ouvi-lo as suas explicações são importantes para todos nós e nós o deixamos à vontade para as suas considerações finais Então muito obrigado Jota muito obrigado a toda a equipe da TV Câmara queria agradecer a todos pela atenção a todos que nos acompanharam dizer que estou à disposição para qualquer dúvida sugestão indicação e o nosso mandato ele é popular participativo então o mandato eu sempre falo o mandato não é meu o mandato é do povo então eu acredito que a população é muito importante estar junto então eu deixo aqui meu abraço a todos e desejo a todos uma ótima semana e um forte abraço Finalizamos essa entrevista convidando a todos para ficarem ligados com a TV Câmara as reuniões acontecem nas segundas-feiras e são transmitidas através do nosso sistema todos que tem as suas redes sociais o Facebook e outros meios podem acompanhar as reuniões da TV Câmara a TV Câmara agradece muito a sua audiência e se coloca sempre à sua disposição E aí o a o a a a a a Obrigado.